Como foi bem assinalado, este anteprojeto, ele visa atualizar esta lei, que data de 1950, em face da nova Constituição, da Constituição Cidadã de 1988. Constituição Cidadã, como apelidou o deputado Ulisses Guimarães, saudoso deputado Ulisses Guimarães. Como nós sabemos, é uma lei que a Constituição é um documento importantíssimo, que se caracteriza fundamentalmente por trazer em seu bojo um conjunto, um rol de direitos e garantias fundamentais, talvez mais avançado do mundo, e que tem como pilar fundamental o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a primeira incumbência, a primeira providência que nós tivemos, senhor presidente, foi adaptar o procedimento e o processo de impeachment a esse conjunto de garantias que a nova Constituição assegura a todos aqueles que são processados. Então, isso foi uma preocupação nossa. Então, aqueles que eventualmente se sujeitarem a um processo de impeachment, as distintas autoridades, às quais farei referência dentro de alguns momentos, terão garantido, não apenas o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Essa é uma preocupação nossa e esta antiga lei de 1950 realmente tinha uma lacuna nesse sentido. Os senhores vão se lembrar, aqueles que participaram do processo de impeachment, no último processo de impeachment da ex-presidente Dilma, o procedimento tinha tantas lacunas que nós tivemos que fazer reuniões com as lideranças para estabelecer um procedimento. Um procedimento baseado não apenas no regimento interno do Senado Federal, o regimento interno da Câmara dos Deputados, na própria lei de 1979, de 1950, mas também no Código de Processo Penal. Então, nós tentamos fazer com que esta lacuna fosse superada e incorporarmos ao procedimento não aquilo que consta da Constituição, mas também de todas as normas que têm uma certa interferência nesse processo.